É o que? É o que? A olho com o branco no projeto do Espírito Pessoa É F1C7 Esse aqui é preto também É F1 Tchau, meu irmão É isso aí, pode de orinha aí Ei, fala porinha soltar a voz, caralho Porinha solta fumaça, fumaça Vambora Vambora, vamo fazer uma de baixo aqui Vamo fazer uma de baixo Vamo fazer uma de baixo agora, vamo aí rapaziada Vamo em uma posição Vamo fazer uma de baixo Vambora, fio Vambora, fio Vambora Vambora Tá chegando, quem é o brother que tá chegando aí? Devasso Devasso Já vou me soltar no spoiler Um trabalho com o francês aí O brother que tá na música lá do GTA Vambora Eu sei qual que é Eu sei que é esse, mano Um forte abraço do Guilherme aqui ó Não speak English, my bro Come to Brazil Everyday beats Everyday pads Everyday drinks, ok? Oxi, foi essa dessas Sem falar nem português Imagina inglês, viado Tá de barraçada Eu fui expulso 3 vezes da escola Do Montessori, do Sebastião e do Sé, cara Tá louco, viado Abraçada, filho Eu, hein Eu, hein Deus me livre, filho Vambora, filho Vambora, né, brother Eu, hein Eu, hein Hein, Júria Eu, hein Vambora, vambora Vambora, vambora